Domingo 28 de abril de 2024 Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai até junho, estamos estudando o grande conflito. O assunto da semana é fé contra todas as dificuldades. E o tema para hoje, a Palavra de Deus somente. A atitude de Davi em relação às Escrituras impactou os reformadores como deve impactar a nós também. Menciono aqui algumas das falas de Davi sobre a Palavra de Deus que estão no Salmo 119. Como são doces ao meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Verso 103 Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto o caminho da falsidade. Verso 104 Antes do amanhecer, me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra depositei a minha esperança. Verso 147 Alegro-me nas tuas promessas como quem acha grandes despojos. Verso 162 E no verso 165, Davi diz Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Os reformadores encheram a mente com as Escrituras. Viveram pela palavra e muitos morreram por causa dela. Não eram cristãos casuais, complacentes e descuidados. Sabiam que sem o poder da palavra, não resistiriam ao mal. A Bíblia foi a base da fé dos reformadores e a essência de seus ensinos. Eles entendiam que lidavam com a inspirada palavra de Deus, a qual vive e é permanente, conforme 1 Pedro 1, 23. Amavam cada palavra. Quando liam suas páginas e acreditavam em suas promessas, a fé deles era fortalecida. O mesmo se dá quanto a todas as promessas da palavra de Deus. Por meio delas, Ele, Deus, está falando a nós individualmente, falando tão diretamente como se pudéssemos ouvir a sua voz. É por intermédio dessas promessas que Cristo nos comunica a sua graça e poder. As promessas de Deus em sua santa palavra são folhas daquela árvore que é para a cura dos povos, conforme Apocalipse 22, 2. Recebidas, assimiladas, elas serão a fortaleza do caráter, a inspiração e o sustentáculo da vida. Nenhuma outra coisa pode possuir tal poder restaurador. As Escrituras fazem resplandecer alegria sobre a tristeza, esperança sobre o desânimo, luz sobre as trevas. Elas dão direção na confusão, certeza na perplexidade, força na fraqueza e sabedoria na ignorância. Quando meditamos na palavra de Deus e pela fé confiamos em suas promessas, o poder divino vivificante energiza todo o nosso ser nos aspectos físico, mental, emocional e espiritual. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa. Lições da Bíblia. Diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus. Amém.